Este espaço destinado para a venda e troca de veículos é conhecido como a Pedra do Verdão, por funcionar em frente ao ginásio de esportes de seu Mendes Arroverde, o Verdão. Nos últimos dias, ele tem sido alvo de várias denúncias de vendas e compras de veículos irregulares. Mas o que dizem os representantes deste espaço? Aqui ao nosso lado, a associação. Do outro lado, o sindicato de quem trabalha neste espaço aqui na cidade de Teresina. Tem sido aqui alvo de várias denúncias. O que o senhor tem a dizer? Uma praça livre. Ninguém pode proibir a entrada de várias pessoas, de gente de todo jeito. Uma praça livre. Aqui entra, sai, ninguém pode controlar. Já emiti vários ofícios, a polícia militar, o comandante da polícia, para a gente fazer uma, bater uma blitz aqui geral. Nunca fui atendido, né? Vários ofícios. Tem uma cópia deles ali, ofícios que eu emiti o comandante da polícia. O senhor concorda que aqui entra gente de todo jeito? Aqui entra, é uma praça livre, né? Só que nós temos o sindicato legalizado, temos tudo direitinho. A pessoa que vem comprar um carro, é bom que ele procure um sindicalista, uma pessoa que é sindicalizada. Puxa o veículo, em qualquer lugar você pode puxar o veículo, saber se ele é irregular ou irregular. E a pessoa compra sabendo. Marca com bandido para a gente para cá, porque é uma primeira língua e compra daqui, fica dizendo que é daqui, não é. Aqui trabalham vários cidadãos de bem, muitos cidadãos. Entra ladrão, porque em todo lugar entra, né? E uma praça livre, ninguém pode proibir. Eu não posso, eu já pedi, minhas providências eu tomei. Eu pedi à polícia, fiz vários ofícios pedindo para a gente fazer uma blitz aqui, nunca vieram. E a associação, o que diz? A realidade, o que ele está falando, a realidade, não tenho o que dizer. Eu quero dizer que muitos que vão presos, que a polícia prende, eu acho que no modo da polícia, no modo de ser como um caro repórter, ele foi preso, comprou o que? Um objeto no verdão. Se é sindicalizado, não é, não tem a carteira. O que que acontece? Compor no verdão? Não compor no verdão. Aqui vários trabalhos, vários polícias e vários cidadãos, pais de família, que vivem daqui, entendeu? E precisa daqui. Agora, só porque é a praça do verdão, o pessoal queima a praça do verdão, sem motivo de nada. Mas muita gente já foi lesada aqui. As pessoas que foram lesadas não foram lesadas aqui no verdão. Sim, aqui no verdão. As pessoas que dizem que é daqui, que dizem que foi lesada aqui. Aqui não tem esse cidadão bem aqui, esse cidadão aquele, não tem coragem de chegar, lhe roubar e mandar lhe assaltar. Aí o cara diz que foi lesada aqui só para se defender. Não é assim. Eu acho que a polícia tem que investigar bem, saber quem as pessoas, saber tudo direitinho à verdade. Aqui tem vários polícias, vários cidadãos. Aqui é uma praça que todo mundo vive disso. Há uma semana atrás, a nossa equipe foi procurada um homem que reside na região do Grande de Céu. Chegou com uma moto aqui, ofereceram mil reais para dar uma volta e até hoje a moto não apareceu. A entrevista com a associação, a entrevista com o sindicato de quem trabalha na Praça do Verdão, conhecido como a Pedra, na Lente. E toda a tela da TV Antena. Tchau, tchau.